José, foi o seguinte, você falou que ganha 100 no dia, né? Ganha. Aham, vou pagar seu dia. Tá bom? Pra estar ajudando a senhora. Ai, meu Deus, para com isso. Verdade, vou pagar seu dia pra estar te ajudando hoje. É seu, de coração, pode pegar. Vai te ajudar? Obrigada, que Deus te abençoe. Amém, amém. Ai, que tadinha. Deus te abençoe, vida da senhora. Olá, senhora, o que a senhora vende? Salgado, esse hambúrguer, calzone, balvão. Verdade, pode dar uma olhada? Quantos quer cada um? Um é sete, três por vinte. Três por vinte? Deixa eu ver. Ah, que bonito. Que gostoso, é bem cheadinho. Aí tem mais embaixo também? É, esse aqui, mesmo que tá aqui. Aqui eu já deixo pra não ficar abrindo toda hora, essa pra não esfriar. Ah, entendi. Que legal. Aí é seu mesmo? Como que é? Eu vou revendo. Ah, você revendo. Aqui não tem hambúrguer, aqui eu tenho hambúrguer. Posso ver? Pode. Aí sim, hein? Bonito e salgado, hein? É, bonito e bom, ó. Ah. Hambúrguer, de frango, de carne, bauru, que é presente de queijo. Que bacana, que bacana. Daí você ganha por venda? Por venda, eu vendo, eu ganho por comissão. Aí você ganha quantos no dia, mais ou menos, aí? Um cem reais. Cem reais? Ah, entendi. Mas eu não vendo todo dia, porque eu tenho um netinho especial que eu cuido. Ah, você tem um netinho especial, o que que ele tem? E hoje, como ele não teve escola, aí o pai dele hoje tá de folga também, eu tô cuidando dele. Ah, daí não dá pra sair todo dia? Não. Ah, entendi. Pode fechar, senão vai esfriar. Vou pegar do outro. Mas bonito e salgado. Qual que é o nome da senhora? José. Não quer hambúrguer, fio? Deixa eu fechar de lá. Hambúrguer não tem aqui, você não quer nenhum hambúrguer? Não, eu vou pegar de lá mesmo. Tá. Vamos fechar aqui, pra deixar quentinho. É verdade. Nossa, e aí? Ah, e a senhora falou que tem um netinho especial. Tenho. Qual que é o nome da senhora? Meu nome é José, fio. José, fio. É. José, é o seguinte, você falou que ganha sem ir no dia, né? Ganha. Aham, vou pagar seu dia. Tá bom? Pra tá ajudando a senhora. Ai, meu Deus, ó, para com isso. Verdade, vou pagar seu dia pra tá te ajudando hoje. Ai, Giovana. Tá bom? Ai, tá bom, sério? É sério. Ah, mas... Mas leva o salgado, né? Eu vou levar dois. Eu vou levar dois e eu vou pagar seu dia. Pelo amor de Deus. É sério. Vai te ajudar? Ai, meu Deus. Ai, tá bom, sério? É sério. Aí, ó. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. É seu, de coração. Pode pegar. Vai te ajudar? Obrigada, que Deus te abençoe. Amém, amém. Ai, que tadinha. Deus te abençoe a vida da senhora. Não chora, se você chorar, eu vou chorar também. Não, mas é de emoção. De alegria, né? Que legal. Obrigada, viu? De nada. Fico muito grato, porque é muito bacana, né, meu? Você ir batalhando. É seu neto, né? Você falou que é especial. É de três aninhos. Ele é autista e tem atraso de desenvolvimento. A senhora ficou emocionada. Fiquei. É difícil acontecer isso, né? Tá vivendo um mundo tão difícil, né? Num que guerra, doença. Pessoas que só querem o mal dos outros, né? Aí você encontra alguém assim. Do nada, do nada. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o senhor também. Amém. Tudo de bom pra senhora. Que bacana. Gostei muito de conhecer a senhora. A senhora é muita gente boa. Obrigado, filho. E você também. Obrigado. Deus abençoe muito a senhora. Ah, pelo menos já ganhou o dia, né? Por que você não leva três? Não, leva dois só. Um pra mim e pra minha namorada. Deus abençoe muito a senhora, tá? Eu também. Você também. Amém. A senhora é de onde? De bairro? Eu moro no Jardim Califórnia. Ah, no Califórnia. É. Esse aqui, ó, esse aqui é bauru. Presente e queijo. Pode ser o bauru, dois bauru. Dois bauru? É. Deus abençoe muito a senhora. Tudo de bom. Tenho certeza, tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida da senhora. Amém. Você também, filho. Ai, que bom. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Eu tava ali olhando a senhora. Não sei se você viu ali paradinha. Não vi. Não viu? Parou? Ah, tá. Eu tô preocupado em ver o salgado. Que bacana. Deus abençoe muito. Tem certeza, só dois mesmo, filho? Só dois, só dois. Olha mais um. Não, só dois, só dois. É o dinheiro da senhora, entendeu? O dinheiro da senhora. Esse cem aí é do seu dia, entendeu? Amém. Muito obrigado mesmo. Amém. Amém todos nós. Aí, ó. Agora comeu o salgadinho? Ajudei aí você. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém, filho. Amém. Você pode ter certeza. Amém. Pode ter certeza. Esse ato seu de generosidade, Deus não vai passar desprezível. Com certeza. Amém. Vai ser contato. Todos nós, né? É. Todos nós, né? Obrigada. A senhora falou que ganha cem, ganhou cem. É verdade. Tá bom? Deus abençoe a senhora. Tá bom? Tudo de bom. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Boas vendas aí, tá? Amém, filho. Você é religioso, é? Não. Será que não? Sim. Ai, meu Deus. Obrigada. Amém, amém. Tudo de bom pra senhora, tá? Muito de bom. Amém, amém. Nós todas. Deixa eu guardar aqui que eu vou levar. Amém. Vou dar uma batidinha nessa casa. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, meu querido. Fica com Deus. Tudo de bom. Que Deus abençoe você e sua vida e que te proteja e te livre do mal. Amém, nós todas. A senhora também. Tudo de bom, tá bom? Amém. Meu nome é José, eu moro no Jardim Califórnia. Tá bom. Então, meu netinho é Enzo. Enzo? É. Deus abençoe vocês todos lá. Amém. Tá bom? Fica com Deus. Amém, você também. Amém. Amém. Aí, gente, ó. Que bacana. Ela ficou muito grata. E é isso, gente. Nossos vídeos é isso. Entendeu? Olha lá, ó. Ela ficou muito grata. E agora é o seguinte, rapaziada. Vamos continuar nossa caminhada. Que não é fácil. E é o seguinte, gente, ó. É... A gente faz esses vídeos por causa de vocês aí que curte, comenta. Né? Comenta aí a liquididade que você tá assistindo o nosso vídeo. Pra gente saber até onde o nosso vídeo tá indo, tá bom, gente? É... Essa história foi muito bacana, né, mano? Uma senhora aí, né? É... Na luta dela. Entendeu? Na luta dela. E... Eu tenho certeza que Deus abençoe muito a vida dela. Tá? É... Gente, não esquece de passar no meu canal do YouTube, Elias Motovlog. Se inscreve aí. Pra tá fortificando a gente aí. Fazer mais vídeos igual a esse. Né? Ajudar a bater os 600 mil inscritos aí. Que é um sonho. Tá bom, gente? Mas é isso. É... Espero que vocês tenham gostado muito. Ela ficou muito emocionada. Chorou. Me abraçou. E isso é muito bacana, né, gente? E... Fica todo mundo com Deus. E até um próximo vídeo. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.